Quem que é sub, digita eu. Faulinho tá dando pra todo mundo. Sub. O sub, tá? O sub. O sub. Vou dar uma musiquinha, né? Uma musiquinha. Como quem não ganha nada? Chama. Só deixa eu fazer uma doideira aqui antes, rapidão. Caralho, CSGO.net voltou forte nas skins, hein? CSGO.net voltou forte. Eita porra. Puta que pariu! Meu amigo! Puta que pariu! Caralho! É o cupom PROFIT, irmão! É o cupom PROFIT de tirar esse alerta de sub, mano. Pelo amor de Deus! Galera, cupom PROFIT. 40% de bônus. Ah, não é pra você... Não, 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 não. Deixa ela aqui, não vou, não... Que se foda! Eu não venho dessa merda nem fudendo. Vai entrar, vai entrar e eu vou pegar. Puta, vou pegar essa daqui então. Não dá ela, eu pego essa. Vai ficar aí. Tu vai ficar aqui, Dragon Lore. Vou pegar essa daqui que nós tínhamos ganhado antes. Eu vou deixar você aqui, eu não vou te vender. Eu não vou te vender, eu vou ficar tentando pegar infinitamente. Mano, vocês têm alguma ideia que a gente fez 22 dólares? 22 dólares. Virar 5.300 dólares. Só que na real, a Alp Dragon Lore, velho... Mano, no mínimo, uma Minimal Air, velho. No mínimo, Minimal Air essa daqui é, velho. Que isso, papito? Deixa eu ver essa reprise, velho. Mano, eu fiquei em choque, velho. Meu amigo do céu! Mano, eu vou pegar essa faca, foda-se. Já peguei, mano. Já peguei a faca aqui, já peguei. Aí, ó. Mano, já pegamos essa faca aqui hoje. Pegamos essa faca aqui. 0.3, 93% fade. Pegamos hoje. Pegamos agora essa baioneta Doppler. E pegamos a Dragon Lore, irmão. Pegamos a Dragon Lore. Meu... Mano, eu tô em choque. Galera, quem quiser entrar no CSGO.net, ó. A cal ali, ó. O POM PROFIT te dá 40% de bônus. 40% de bônus. E, guys, mais uma coisa, ó. Tem vários sorteios rolando pra quem... Olha, olha aqui, olha aqui. Tem vários sorteios rolando. Principalmente esse de 15 mil reais em facas, ok? 15 mil reais em facas. Pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom PROFIT. Perfeito? Usou o cupom PROFIT. Vem aqui no site. O link tá na descrição. Coloca aqui o seu depósito. Clique em participar. Coloca o seu depósito. Tudo bonitinho. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. É só usar o cupom PROFIT no CSGO.net. Mano, eu tô em choque infinitamente, irmão. Mano, existe um mundo que a gente ganha uma hal com 10 dólares? Olha, isso aqui foi uma vez na vida, outra na morte, né, velho? Isso aqui foi uma coisa de outro mundo, irmão. Isso aqui nunca mais... Nunca mais acontece, irmão, comigo. Nunca mais acontece comigo isso aqui. Nunca mais. Não, 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 não.